Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje vou preparar aqui um bolo massa pão de ló. Vou começar aqui colocando seis ovos inteiros com duas xícaras de açúcar. Estou usando aqui o refinado, tá? E também uma colher pequena de essência de baunilha. Vou bater aqui por mais ou menos uns 10 minutos, até que fique um creme bem esbranquiçado, tá? Ele vai aumentar o volume aqui na batedeira. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Vou colocar aqui também três xícaras de farinha de trigo. Já peneirei a farinha de trigo. Olha como fica. Esse bolo, a massa é maravilhosa, muito fofinho e um sabor delicioso, tá? Olha a consistência. Aqui é somente os ovos e o açúcar. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo já peneirada. Vou colocando aos poucos, misturando aqui levemente com a batedeira. E separei aqui 100 ml de água, água filtrada em temperatura ambiente. E coloquei também, junto com a água, duas colheres de sopa de óleo. E vou colocando aqui farinha de trigo, água. Na água, na água já tem o óleo, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo os ingredientes, as medidas certinhas. Para você não ter erro de fazer essa receita aqui, que é maravilhosa. Esse bolo é ótimo para o dia a dia, para você fazer um bolo de aniversário. Olha, aqui eu estou acrescentando uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Na final, coloca o fermento, tá? Já liguei meu forno para aquecer, já untei a forma com manteiga e farinha de trigo. Você pode untar da forma que você preferir, tá? Pode ser o desmoldante, pode ser óleo, margarina e farinha, tá? Olha a massa como ficou, ficou linda a massa. Vou colocar aqui na forma e vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 40, 45 minutos, tá? Até que a massa fica assadinha. Aí eu vou voltar com vocês aqui mostrando a massa, que linda que fica, gente. Super macia, ótima para recheios. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Aqui eu vou desenformar o bolo. Olha a altura que fica a massa. E vou preparar um recheio, cobertura para esse bolo, tá? Delicioso para a sua família e também para um presentear e um bolo de aniversário. Aqui eu vou deixar o bolo esfriar, para me cortar esse bolo. Enquanto isso, eu vou bater aqui 200 ml de chantilly bem gelado. Aqui eu vou usar o chantilly da Norcal, que é ótimo para dar o ponto, tá? É maravilhoso esse chantilly. Eu vou bater ele aqui na batedeira. Tem que estar bem gelado, tá, gente? Para dar o ponto mais rápido. Vou bater até ele dar o ponto desejado. Eu fiz também um brigadeiro branco, que eu tenho a receita aqui no canal. Que vou estar misturando aqui com esse chantilly para rechear o bolo e cobrir o bolo. Vou usar também morangos. Já higienizei os morangos, deixei eles em cima de um papel toalha para eu usar aqui no bolo. Olha, o chantilly já está no ponto, aqui é o brigadeiro. Eu deixei esfriar em temperatura ambiente. Não mostrei para vocês, porque eu já tenho receita aqui no canal. Mas a receita dele é uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite ou uma caixinha de creme de leite. Você leva ao fogo até dar o ponto de recheio, tá? É esse o brigadeiro que eu fiz. Ah, eu vou misturar aqui o brigadeiro com esse chantilly batido e vou bater novamente. Fica delicioso. Esse creme eu vou usar para recheio e cobertura do bolo. O sabor fica maravilhoso, tá? Façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Já bati. Olha a consistência que fica. Agora eu vou cortar o bolo. Vou tirar esse tampo de cima. Vou nivelar ele um pouco, tá? Porque ele ficou um pouquinho estufado. E eu vou deixar ele mais retinho. Só cortar aqui esse tampo de cima. Eu também vou colocar aqui a cobertura. Não é muito, é só para acertar mesmo, para ele não ficar alto, né? Então, eu vou tirar aqui, que ele cresce bastante para cima. Então, é só mesmo para acertar. E agora eu vou cortar o bolo ao meio. Com uma faca grande, eu estou usando aqui uma faca de cortar pão. Eu vou marcar aqui, olha. E cortei o bolo ao meio. Gente, olha que massa linda e muito macia. Peço a vocês, que se vocês estiverem gostando desse vídeo, já deixa um like, clica no gostei. Para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas assistirem. Para que meu trabalho chegue a mais pessoas para estar fazendo esse bolo maravilhoso. Aqui no meio, eu vou tirar um pouquinho da massa. Vou fazer aqui uma... Uma cavidade aqui no meio do bolo, olha. Vou tirar. Olha como que a massa fica fofinha. Essa massa aqui, dá para comer com um cafezinho também, né? Vou fazer um bolo de pote. Olha, gente. Aqui eu vou encher de recheio, tá? Vou encher de recheio aqui nesse bolo. Aonde eu tirei um pouco da massa, não é muito, é pouco. Só para que o recheio fique ali dentro. Para mim colocar os morangos. Aqui eu vou espalhar muito bem. Já piquei os morangos, já. E é só espalhar. Tudo isso com o bolo já frio, tá? Não coloca quando o bolo estiver quente, porque senão vai derreter aí o seu recheio. E esse recheio está bem gelado, está maravilhoso. Muito cremoso. Vou espalhar aqui muito bem. Mas o meio está cheio de creme, cheio de recheio. E esse bolo rende muito, tá, gente? Rende muitas fatias. Agora aqui eu vou colocar os morangos, olha. Cortei bem cortadinhos os morangos. Agora eu vou colocar aqui bastante morangos, bem picadinhos. É gostoso um bolo bem recheado, né? Então, vou colocar aqui sem economizar nos morangos. Os morangos estão bem madurinhos, deliciosos. Olha que bolo bem recheado, gente. Agora aqui em cima eu vou colocar outra parte do bolo. E vou fazer da mesma forma, vou colocar o creme em cima e vou colocar morangos. Então, esse bolo aqui é com bastante morangos. Aqui eu vou tirar um pouquinho da massa também, tá? De leve, para não furar todo o bolo, para não encontrar com outro recheio. É só para ficar o recheio, o creme em cima. Aqui eu vou espalhar muito bem. Vou colocar bastante creme também, bastante cobertura. O bolo gostoso é bolo bem recheado, né? Olha que maravilha, gente. Esse bolo é sensacional. É maravilhoso. Se você fizer esse bolo aí na sua casa, escreva nos comentários ou me mande uma foto. Eu vou adorar repostar o seu bolo aqui na minha página, tá? Te convido para me seguir no Instagram também. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo para você me seguir lá. Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar assim a cobertura. Agora aqui eu vou colocar morangos. Os morangos já estão higienizados. Eu deixei eles escorrendo em cima de um papel toalha, tá? Para tirar todo o excesso de água. E aqui eu vou colocando os morangos. Você vai decorando o bolo a seu gosto. Eu vou encher o meu bolo de morangos nas laterais. Para que toda a fatia de bolo fique com um morango em cima. Olha, que maravilha. Esse bolo para um aniversário é ótimo. Também para você presentear aí a sua família. Para você comer aí com a sua família é delicioso, tá? Então faça esse bolo aí na sua casa. É muito fácil de fazer a massa. Massa pão de ló. É uma massa deliciosa. E tenho certeza que vai ser sucesso garantido aí na sua casa. Olha que lindo que fica. O bolo cheio de morangos. Espero muito que vocês gostem da receita de hoje. Esse bolo maravilhoso, lindo. E não esqueça de clicar no gostei. Tem muita gente que gosta dos meus vídeos, mas não deixa o like. Então o YouTube não recomenda o vídeo quando a pessoa não deixa o like. E ativa o sininho da notificação. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho. Assim toda a receita que eu postar, você vai ser notificado, vai ser avisado aí para estar assistindo. Vou cortar uma fatia desse bolo para vocês verem como que fica por dentro, tá? É de dar água na boca, gente. Só de ver, né? Então eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem como que fica por dentro, bem recheado. Olha a maciez desse bolo. A massa é perfeita. Cheio de morangos. Vou cortar aqui uma fatia generosa desse bolo. Olha como ele fica bem cremoso por dentro e por cima, olha. Cheio de morangos. Olha que macio que fica, gente. Hum, que delícia esse bolo. Cheio de pedaços de morango. Cheio de pedaços de morango, maravilhoso. Delicioso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!